Feedify, se você entrou nesse vídeo e tá querendo saber se esse aplicativo paga, se funciona, se vai valer a pena pra você Olha, eu sinto informar aí que tá cheio de vídeos falando coisas que não é verdade Nesse vídeo aqui eu vou te revelar se o aplicativo Feedify paga realmente Então vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo Que eu tenho informações muito relevantes pra te passar sobre esse aplicativo Inclusive eu vou te deixar o site original dele abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado É que sim, tá? Você tem que tomar cuidado porque o aplicativo Feedify tá sendo copiado E aí tem vários sites enganosos divulgando esse produto como se ele fosse o oficial, esse aplicativo realmente e não é Então preste atenção, tá? Bom, o que é o Feedify? O Feedify ele é sim um aplicativo, tá? Isso é real E embora fora daqui em outros países tenha muitos aplicativos como esse, sabe por quê? Lá fora o pessoal tá acostumado a fazer renda extra com esse tipo de aplicativo Mas é renda extra, primeira coisa que eu preciso te falar a verdade Tu não vai enriquecer com aplicativo desse Sim, tu não vai enriquecer Agora, se você quer uma renda extra, aí sim, eu mesma fiz em torno de 28, 29 dias mais ou menos Eu fiz 1.211 com 12 centavos Cada um vai depender do tempo que conseguir ficar Mas eu confesso pra vocês que trabalhando o mês todo com desconto é quase a mesma coisa que eu recebo Eu sempre fico com conta pra trás, não dou conta de pagar tudo que eu preciso pagar Cada vez as coisas mais caras, filho, né, coisas de escola, água, luz, comida, não tem como dar conta Então pra mim esse valor, eu não precisei ficar o dia todo ali Claro que é outro mito que não é milagre Tem gente que diz aí em vídeo que tu vai colocar o aplicativo e ele anda sozinho Isso é outra mentira, tá? Ele não anda sozinho Tu vai, olha a dica importante Vai adquirir, tá? O Feedify Colocar os teus dados corretamente Confira se tu colocou os teus dados Feito isso, rapidamente entra pro e-mail Te indicando como é que tu tem que fazer Que é muito simples Tu vai ser pago uma porcentagem pra dar opiniões Isso, microtarefas Como opinião de o que você acha do lançamento desse relógio Desse tênis ou dessa roupa Não importa o que importa É que você seja honesto com a opinião Daqui um pouco eles vão perguntar se esse site é legal ou não é Que é isso que as empresas querem Saber o que as pessoas acham dos produtos Então as empresas pagam, tá? Esse aplicativo E ele repassa uma porcentagem pra pessoa Eu faço quando dá, essa é a verdade Mas eu sempre procuro estar fazendo Às vezes eu entrar na rede social pra fofocar Pra olhar, porque a gente faz, né? Eu tô indo pela manhã, por exemplo Na condução pro trabalho Eu faço um pouco Eu tô voltando, eu faço um pouco À noite se der, eu faço um pouco E por isso que eu digo que eu me surpreendi, né? Que eu faço, mas nem tanto assim Então se você quer conhecer esse aplicativo Que tá pagando Que é o Feedify Que é confiável Eu deixo abaixo nessa descrição E no primeiro comentário fixado Até!